Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o realismo mágico, ou também chamado de realismo fantástico, né? Em espanhol, especificamente, chamado de realismo fantástico. É uma escola literária, né? O movimento literário que surgiu no século XX em resposta ao realismo europeu. Também houve, na mesma época, um realismo na Europa, um movimento literário, e em resposta a isso, na América do Sul, surge o realismo mágico. E nós vamos utilizar obras do realismo mágico para aguçar a nossa capacidade interpretativa. Porque, na minha opinião, claro, depois dos textos técnicos, né? Que usam os jargões específicos, como, por exemplo, textos jurídicos, textos com certas informações médicas, né? Que têm o jargão médico. Tirando esses textos técnicos, na minha opinião, os mais complexos, os textos mais complexos de alcançarmos uma boa interpretação, de entendermos de fato que o texto transmite, é o realismo mágico. Se você pega, por exemplo, alguns contos do realismo mágico, como alguns contos de Júlio Cortázar, um grande escritor argentino, na verdade, ele não nasceu na Argentina, né? O pai dele era embaixador, ele nasceu num país europeu, mas ele é naturalizado argentino, filho de argentinos, né? E os contos de Júlio Cortázar, por exemplo, são textos que, às vezes, demoram um bom tempo para conseguimos captar toda a ideia e todas as informações que ele quer passar com aquele texto. Então, nós vamos aguçar nossa capacidade interpretativa através de textos do realismo mágico. E, quando a gente fala de realismo mágico, nós pensamos no imaginário sendo colocado como algo incrível e extraordinário, mas fazendo referência ao que é real. Então, o realismo mágico tem essa brincadeira, né? Que usa o mágico, o fantástico, o extraordinário, para nos fazer pensar no real, né? No nosso cotidiano, nos problemas que nós enfrentamos, inclusive do próprio Júlio Cortázar, né? Que eu estava comentando, alguns contos dele que criticam, por exemplo, a vida da burguesia, da elite na Argentina, na década de 70, na década de 80, né? E esse movimento, essa escola literária, ela se estende da década de 60 até meados do início da década de 80. E nós podemos ver isso com muita clareza e é muito interessante, né? O mágico e extraordinário fazendo referência aos problemas da justiça social, aos problemas do nosso país, enfim. Essa escola literária é muito interessante porque ela nasce na América do Sul. Então, muitos países estão envolvidos aí. Nós podemos citar, por exemplo, a Venezuela, né? Dizem que um escritor venezuelano, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele, foi o pai do realismo mágico, né? Que nasceu no século XX, no século passado, aqui na América do Sul. Mas existem outros. Existem escritores argentinos, escritores brasileiros, né? Como Jorge Veiga, Dias Gomes, né? Argentinos, como o próprio Júlio Cortázar, colombianos, como o grande escritor Gabriel Gabriel Garcia Marques, escritor do livro 100 Anos de Solidão, né? Que é uma das suas maiores obras e que, inclusive, ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Então, e vemos outros, peruanos, chilenos. Então, é uma escola literária que se espalhou pela América do Sul no século passado. Claro que não tão... contundente quanto outros movimentos literários, né? Do século passado, que estiveram presentes aqui no Brasil, em outros, né? Como o parnasianismo, por exemplo, como o fim do romantismo, né? E aí vem o início do realismo também no Brasil. Então, tem uma série de outras escolas literárias que estão acontecendo nos outros países, nesse período, e que são mais contundentes, tem uma visibilidade maior no jornal, nas publicações, até nos escritores. Os escritores, geralmente, são mais conhecidos, né? Porque se a gente pega, por exemplo, os escritores brasileiros do século passado, né? Que estiveram relacionados ao realismo mágico, são alguns completamente desconhecidos, né? Aí você compara com outros escritores famosos do século passado, né? Você pega os grandes escritores como Machado de Assis, né? Até o início do século XX, você pega outros escritores, né? Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, né? Também um grande escritor. Castro Alves, Olavo Bilac, outros grandes escritores importantes na época que influenciaram nossa literatura. Nós tínhamos aqui até a década de 70, né? Também, Clarice Lispector, que tinha uma visão bem interessante das coisas, né? Ela dizia que quem tem medo não pode ser escritor, né? Porque isso não faz livros medíocres. Então, quem tem medo não pode escrever, dizia Clarice Lispector, né? Escreveu muitos bons livros também. Então, assim, em comparação a esses escritores, esses que nós vamos ver o poder do realismo mágico, aqui no Brasil, não são muito famosos, mas tiveram uma contribuição importante. Então, o realismo mágico é uma escola literária surgida no início do século XX. Também é conhecida como realismo fantástico ou realismo maravilhoso, sendo este o último nome utilizado principalmente em espanhol. é considerada a resposta latino-americana à literatura fantástica ou europeia. O realismo mágico se desenvolveu fortemente nas décadas de 60 e 70, como produto de duas visões que conviviam na América Hispânica e também no Brasil, a cultura da tecnologia e a cultura da superstição. Surgiu também como forma de reação através da palavra contra os regimes ditatoriais desse período. Apesar de aparentemente desatento à realidade, o realismo mágico compartilha algumas características com o realismo épico, como a intenção de dar verossimilhança interna ao fantástico e ao irreal, diferenciando-se assim da atitude niilista, assumido originalmente pelas vanguardas do início do século XX, como surrealismo, né? Então, assim, quando nós falamos de realismo fantástico e a gente vê essas imagens, né? Nós não podemos confundir com, por exemplo, o surrealismo, né? Da arte ou da literatura. É, nós não estamos falando, por exemplo, de Salvador Dalí, quando falamos de realismo mágico, né? Inclusive, uma grande escritora, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, é artista, né? Foi mais artista do que escritora, uma grande pintora chamada Frida Kahlo também, fez parte desse movimento. Então, assim, a ideia que o realismo mágico, ele busca em toda a sua alegoria, em toda a sua característica fantástica, maravilhosa e extraordinária, ele busca mostrar certas semelhanças com o que vivemos, com a época em que estamos e tudo mais, né? Especificamente, na década de 60 e 70, nós podemos lembrar de algumas coisas interessantes aqui na América do Sul, né? Nós tínhamos, por exemplo, no Brasil, o regime militar, né? Que, do meio desse período aí, começou, enfim. E, na minha opinião, você vê depois, né? Posteriormente, nós começamos com o Marechal Humberto Castelo Branco, depois vem o presidente Arthur da Costa e Silva, né? Que traz alguns atos institucionais que tiram certas liberdades, né? Então, assim, por mais que as pessoas concordem com a segurança, com a proteção das instituições que havia no Brasil na época, é inegável que o presidente da época, né? O presidente Arthur da Costa e Silva, tomou algumas medidas que feriam a liberdade, né? Que controlavam, por exemplo, quem poderia publicar num jornal, né? Isso tinha que passar por uma banca, tinham certos limites, né? E outras coisas que foram características dessa época, e que voltam hoje, né? Hoje nós estamos vendo o Supremo Tribunal Federal fazendo prisões preventivas, né? Supostas prisões preventivas de jornalistas que criticam o Supremo Tribunal Federal, que dizem, olha, aquele ministro não é competente para o cargo em que ele está ocupando. E aí, de repente, esse jornalista, no dia seguinte, está preso. Opa, o que é isso? Nós não temos mais a liberdade de opinar sobre os membros do Supremo Tribunal Federal, são intocáveis, não podemos discutir sobre eles. Isso hoje, às vezes, volta a acontecer, né? Mas isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu na Argentina, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu na Venezuela, na Colômbia. Então, nesse período, pegamos aí da década de 60, década de 80, foi um período instável aqui na América do Sul, né? Cheio de tomadas do poder, de pessoas que queriam permanecer no poder a todo custo, e às vezes utilizavam a força para isso, e o exército e tudo mais. Então, indiretamente, os escritores começaram a usar o extraordinário fazendo referência a alguns fatos como esses, né? Que aconteciam aqui na América do Sul. Então, é muito interessante, nós vamos começar nas próximas aulas a analisar textos. Eu escolhi, especificamente, o escritor argentino Júlio Cortázar. Nós vamos analisar isso bem, o que acontecia na Argentina, nesse período. Nós vamos ver textos dele muito interessantes sobre isso. Isso não é nada novo. Você pode observar, por exemplo, que no Brasil, durante esse período, algumas músicas foram lançadas também, né? usando uma outra linguagem, fazendo referência ao regime que existia no nosso país. Você pega, por exemplo, algumas músicas de... de... ou seja, desse período, né? Do Gerrê Adriani. Então, é uma música que ele canta Doce, Doce Amor, que muitos alegam que ele faz referência à liberdade de expressão, né? Nessa música. Inclusive, pesquisem posteriormente. Bom. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho, né? Principais autores. Muitos consideram o venezuelano Arturo Uslar Pietri, o pai do Realismo Mágico, mas os autores vêm de muitos países, né? Alguns dizem que ele foi o... o pioneiro do Realismo Mágico, né? Quem deu o pontapé nessa escola literária aqui na América do Sul. E depois vem outros, né? Até pessoas que não são da América do Sul, são parte da América Latina também, né? Alejo Carpentier, que é cubano. Isabel Allende, que nasceu no Peru, mas possui uma ascendência, né? Paz, avós, possui uma ascendência chilena. Gabriel Garcia Marques, né? Em 1982, ganha o Prêmio Nobel com o livro 100 Anos de Solidão, que é fruto dessa escola literária. Ele é colombiano. Manuel Scorzer, peruano também, descreve em suas cinco novelas as lutas do campesinato dos Andes Centrais. Muito interessante. Júlio Cortazzi, Jorge e Luiz Borges são argentinos. Murilo Rubião, José Veiga, Luiz Bustamante, Dias Gomes, são alguns autores brasileiros que fizeram parte dessa escola literária. Especificamente falando aqui sobre Alejo Carpentier, né? Cubano, no prólogo de Reino deste Mundo, enquadra sua obra no conceito de realismo maravilhoso, o qual o autor define como semelhante, sem ser idêntico, ao conceito de realismo mágico, característico da obra de Gabriel Garcia Marques. Esse conceito pode ser definido como a preocupação estilística e o interesse em mostrar o irreal ou o estranho como algo cotidiano e comum. Não é uma expressão literária mágica. Sua finalidade é melhor expressar as emoções a partir de uma atitude específica frente à realidade. Uma das obras mais representativas desse estilo é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, o que nós estamos comentando. Nesse nesse nessa obra, né, de Gabriel Garcia Marques, nós vemos todas as características do do realismo mágico e, inclusive, esse livro, galera, já esteve na lista de grandes vestibulares, né, 100 Anos de Solidão. É que os livros saem, entram novos, né, novos, entre aspas, livros que foram escritos há muito tempo, mas que agora são novas nas listas dos vestibulares. 100 Anos de Solidão já fez parte, né, de algumas listas. Já esteve na Fulvestre, por exemplo, né. Então, o Enem também já elaborou algumas questões com trechos dos livros de Gabriel Garcia Marques, de 100 Anos de Solidão. Claro, não pedindo que você saiba o contexto, a linha temporal da obra e tudo mais, mas fazendo a interpretação textual, né, em questões de língua portuguesa e literatura. Bom, características do realismo mágico. Quais são essas características, então? Os seguintes aspectos estão presentes em muitas histórias do realismo mágico, mas não em todas. Do mesmo modo, obras pertencentes a outras escolas podem apresentar algumas características dentre aquelas aqui listadas. Então, nós vamos ver características que não são exclusivas do realismo mágico, mas que aparecem em outras escolas literárias também. Conteúdo de elementos mágicos ou fantásticos, percebidos como parte da normalidade pelos personagens. Presença de elementos mágicos, algumas vezes intuitivos, mas nunca explicados. nós vemos certas características extraordinárias nas obras do realismo mágico e elas são tidas como características normais dentro da história para os personagens. Nunca é algo extraordinário para eles. nunca são explicados, em muitos casos, não são explicados. Você pega, por exemplo, tem uma obra de Isabel Allende que é muito interessante, que tem certos fatos, ela escreve sobre um rei que toma o poder à força e que destrói todas as casas e que depois ele vai além e mata as pessoas por diversão e tudo mais. Isso é tido como normal pelo povo. Isso é tido como normal pelo povo na história. Então, isso não é explicado porque para eles é algo normal. Certo? Então, é uma característica do realismo mágico e faz referência a coisas palpáveis, coisas da nossa realidade. Presença do sensorial como parte da percepção da realidade. Realidade dos acontecimentos fantásticos, embora alguns não tenham explicação ou sejam improváveis de acontecer. realidade dos acontecimentos fantásticos, alguns se reperem à realidade. Percepção do tempo como cíclico ao invés de linear, seguindo tradições dissociadas da racionalidade moderna. Então, a linha temporal nessas histórias ela não é linear. Nós vemos isso principalmente num conto de Júlio Cortázar chamado A Continuidade dos Parques. No conto A Continuidade dos Parques, nós vemos que a linha temporal não é linear. Na verdade, ela é bem complexa e a gente precisa gastar um tempo pensando. A gente precisa gastar tempo. Não é algo que nós vamos bater o olho, ler uma vez e eu entendi completamente o que o texto está dizendo. exatamente um conto para você ler uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e aí sim emitir a sua opinião sobre o que se passa no conto. Distorção do tempo para que o presente se repita ou se pareça com o passado. Exatamente nesse conto que eu acabei de mencionar. Transformação do comum e do cotidiano em uma vivência que inclui experiências sobrenaturais ou fantásticas. Transformação do comum e do cotidiano em uma vivência que inclui experiências sobrenaturais ou fantásticas. E, por último, preocupação estilística partícipe de uma visão estética da vida que não exclui a experiência do real. Então, por mais que o realismo fantástico apresente o extraordinário, ele não exclui a nossa percepção do que é real, do que é verdadeiro. Então, são algumas características que nós percebemos no realismo mágico e nós vamos fazer um trabalho de interpretação de alguns textos dessa escola literária nas nossas próximas aulas. e nós vamos Obrigado.